B.J. Cristiano Alves É só putaria O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tudo isso acaba, você vai ver eu zoando a treta Vários com bom na minha frente, é embrasadão com a maladeza Imaginei eu ela no afite, eu comendo essa buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta B.J. Cristiano Alves É só putaria O tédio dominando tudo, catatrofe pra todo lado O que me deixa tranquilo é um FF1 baseado Mas quando tudo isso acaba, você vai ver eu zoando a treta Vários com bom na minha frente, é embrasadão com a maladeza Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Receba, receba Depois da quarentena eu vou acabar com a sua buceta Vou pegar, receba pra machucar esse puto é o periculo Vem cá, receba pra machucar esse puto é o periculo Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube Ritmo dos Mega Ritmo dos Mega E ninguém na rua, meu barco Tá lombra dela, já tá tirando a blusa Quatro horas da manhã E ninguém na rua, meu barco DJ, Cristiano Alves É só putaria Gostou, né? Vou com minha filha da puta Lá no Bado Luka Vou com minha filha da puta Luba do Luka Quatro horas da manhã E ninguém na rua Quatro horas da manhã E ninguém na rua Meu barco Tá lombra dela, já tá tirando a blusa Vou com minha filha da puta Lá no Bado Luka Vou com minha filha da puta Luba do Luka Meu barco Tá lombra dela, já tá tirando a blusa Já tamo no ar Bate agora, só uma perguntinha Tu é menina do bem ou tu é menina do mal? DJ, Cristiano Alves É só putaria Eu puxando ela grita E eu colocando ela grita Puxa que 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 ela grita Piquei toma lá da cá, você tá a separar Eu piquei toma lá da cá, você tá a separar Você tá madruga, ela sempre joga Eu tô com um paga, troca, me pede que ela Tome essa coisa, tô fruta Piquei toma lá da cá, eu piquei toma lá da cá Você tá a separar, eu piquei toma lá da cá Você tá a separar, hoje na madruga, ela sempre tá buga Me pô, papaga, troca, me pede que machuca Só você tá botar, me piquei toma guia Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube Ritmo dos Mega Eu sou DJ Cristiano Alves e é só putaria, papai Meu iPhone é black, nós é preto nessa porra Tamo com os moleque que é preto que se foda Cartão sem limite, limite que se exploda Cês tem cartão dourado, meu escuro e bancas doura As morena que eu faço, já vem caindo de boca Não quer fazer fofoca, quer fazer uma trança boa Essa que me impressiona, mas essa mina é louca Eu mais impressionante é que eu nem você que essa moça Ritmo dos Mega O canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube Eu fiz dois já desce, então é isso aí E após a amiga, vem pro bar, então encosta, encosta e desce até o chão E após a amiga, vem pro bar, então encosta, encosta e desce até o chão E após a amiga, vem pro bar, então encosta, encosta e desce até o chão E após a amiga, vem pro bar, então encosta, encosta e desce até o chão É o DJ Cristiano Alves e é só putaria, papai O mais impressionante é que eu nem gozei com essa moça Amor de bela e velha, sente nunca toa Elas tão à vontade e o cabelo que voa Viveram o que sonharam no teto, sou lá de boa Pode apoiar o fute, só passar, mas comprar outra É que hoje na favela o bailão vai pôr cá É foguete no asfalto e o jet no mar É que elas vendem tão distante pra sentar pro bonde A favela tá miúdia e já mandou pro lado Parece o DJ Pedro, deixa empolgante E as amigas vem pro bar, então encosta, encosta e desce até o chão Obrigado por visitar o melhor canal do YouTube Ritmo dos Mega